Boa tarde, seja bem-vindo ao Grande Jornal. Conheça agora as notícias em destaque. Primeiro-ministro fala sobre a RTP. Passos Coelho garante que o governo vai estudar, sem tabus, o futuro da televisão pública. Isabel dos Santos nega interesse na concessão da RTP, investimento nos média em Portugal, fora do radar da empresária angolana. Banifico Fina entrou no PC20 no dia 24 de setembro. O índice de referência da Bolsa de Lisboa encerrou hoje com perdas ligeiras. Troika pode aceitar déficit orçamental acima dos 5% este ano. Melhoria do déficit externo pode ser o argumento do governo. Mário Draghi defende medidas excepcionais para combater a irracionalidade dos mercados, mas rejeita a necessidade de ações extremas para salvar o euro.